Mas não tem nada a ver com academia. Amiga, foi literalmente um acidente, eu fui pendurar minha bolsa. Cheguei pra ir treinar, fui pendurar minha bolsa num gancho, sabe onde pendura a bolsa? Tipo, não tem nada a ver relacionado à academia, sabe? Amiga, é uma coisa sobrenatural, não sei explicar o que aconteceu, ninguém sabe explicar, eu peguei a gravação da câmera pra tentar entender. Foi nove horas da manhã. Como você tá, Débora e Ricardo? Obrigada, amiga. Tive que ir no nosso salão, amiga, hoje. Nove e meia, lavar o cabelo, meu cabelo tava podre, Juliana, podre. Ricardo, obrigada. Ô, Débora, tô indo, amiga, tô indo, tá indo. Não tô ótima, mas eu tô... Eu tenho professor na academia, Paulinha, eu tenho professor particular, então ele que acompanhou tudo. Graças a Deus, não estaria ferrada. E Ricardo, obrigada, amiga. Obrigada, Ricardo, obrigada, Ju. Gente, obrigado pelo carinho, tá bom? Obrigada, Paulinha. Obrigada, Ju. Obrigada, Débora. Obrigada, Jujuba. Obrigada, Débora. Eu acho que depois você nem conseguiu conversar mais com a Maria, porque eu acabei levando um celular comigo, porque o meu celular tava com pouca bateria, eu precisava de um meio de comunicação, né? E esse daqui que eu faço live, ele... Se eu sou atleta ou não... Esse que eu faço live, ele tem uma bateria boa. E o meu pessoal tá horrível a bateria. E aí, Arthur? 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 Capixaba, eu mesma. Ivete, tudo bem? Gente, por favor, todo mundo me like. Amiga, aqui, ó, mas fiquei o dedo antes de alguma fratura. Eu tô bem, gente. O pior já passou, ainda sinto dor, mas como eu tô sempre me indicada, inclusive, eu tenho que tomar um remédio agora, meio de meia, mas eu tô tentando fazer com que eu... Ei, majestade. Débora, sabe quando alguém sofre um acidente, você pergunta bem assim, o que que aconteceu? E a pessoa fala, eu não sei a minha vida, tipo isso, eu não sei o que aconteceu, gente. Eu cheguei pra ir malhar, fui guardar, fui guardar uma bolsinha. Tá ali a bolsa, infeliz. Sabe aqueles ganchos? Ganchos, hein, de pendurar a bolsa, mas o gancho ele era meio duplo, sabe? Aí eu fui guardar a bolsa. Aqui, esse quarto, né? Então, acho que se fosse pra machucar, seria esses três aqui onde eu seguro essa cola. Não sei, eu coloquei esse dedo, gente. Ele agarrou no gancho. Não consigo nem falar. Aí, na hora, eu senti uma dor. Mas aí, quando eu olhei, gente... Resumindo... Eu não vou mostrar a foto pra vocês, porque pode ser até que a minha live cai. Aqui, eu acho que é onde nasce a unha, né? Tipo aqui, ó. Soltou daqui, né? A unha daqui. Na hora que eu vi aquilo, eu já só caí no chão. Comecei... Maiar. Eu vomitei, tive que tomar remédio pra vômito. O meu personal me pegou, tipo, no colo. Praticamente, eu tava desmaiada de tanta dor. Botou no carro, a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, não lembro de muita coisa. Lembro só do médico me dando remédio debaixo da língua pra parar o vômito. E uma tontura, uma tontura. Gente, eu achei que eu ia morrer. Era uma dor. Eu não aguentava olhar, porque tava uma coisa horrível. Horrível, horrível. Aí, o médico me deu anestesia. Tá tudo... Não dá pra ver, né? Tá tudo curado. Tomei muita anestesia na mão e precisei arrancar. E assim, tirar a unha toda fora. Não senti dor, graças a Deus, porque eu estava cheia de anestesia durante o procedimento. Só que na hora que ele tirou a unha, ele olhou pra minha mão e falou assim, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, como assim? Ele vai urgente pra área de raio-x. Aí o Pedro, como sempre, me ajudando muito, me levou pro raio-x. E na hora dele olhar o raio-x, ele viu que eu tinha quebrado o dedo também. Por isso que eu tô com uma talazinha aqui, ó. Aí ele constatou que eu tinha quebrado o dedo nisso. Só, gente, que não foi só uma quebra de dedo, né? Ele, na hora, ele mobilizou, ele botou faixa em tudo. Botou um desse aqui só aqui de madeirinha, tipo ali, tipo, olé. E eu vim pra casa, porque tava sem ortopedista. E ele falou bem assim, Monique, eu vou enviar o seu raio-x, tudo pro ortopedista. Porém, ele vai demorar a responder. Porque a gente tá sem ortopedista, vai ter que mandar lá pra uma outra cidade. Mas, de duas, uma. Ou ele vai falar que é isso mesmo, que era pra eu ter feito isso. E você vai ficar um tempo com isso. Ou ele vai falar que era pra tirar, que é, tipo assim, eu não precisava, assim, sabe? Só que aí, gente, na hora que eu tava em casa, cheguei, tomei um banho. A Maria até me ajudou a prender, né? A Maria tá aqui do lado agora. Ela prendeu meu cabelo, fui tomar um banho. Aí eu fui num posto que tem aqui do lado, pra marcar, que eu ia fazer... Que ela pediu pra trocar duas vezes por dia o curativo, porque tava com muito sangue, né? Aí eu fui e marquei pra três horas. Aí, nisso, que eu tava em casa, o Pedro veio, trouxe minha moto. Eu abri o portão e ele guardou minha moto, que eu tinha deixado lá na academia. Aí ele me liga, o médico falou, Monique, eu preciso... Volta aqui no hospital, eu preciso conversar com você pessoalmente. Aí, ali, gente, já caiu o meu mundo. Aí, Gu, ali já caiu o meu mundo. Eu falei, cara, o que que vai acontecer? Que eu vou perder meu dedo, minha unha não vai crescer mais. Não sei, eu só pensava em coisa ruim. Aí, porque o médico ligar e falar assim, volta no hospital, que eu preciso conversar com você pessoalmente. Aí eu já fiquei doida. Eu já tava deitada, sabe? Eu já tava, tipo, anestesiada, eu não tava sentindo dor. Aí eu pedi meu padrão pra me levar no hospital. Nisso, eu falei, no hospital, o médico veio e falou bem assim, como você tá? Eu falei, ah, não, eu tô sentindo nada, porque tá com anestesia. Aí ele falou bem assim, é... Então, Monique, eu entrei em contato com um ortopedista. Ele me ligou e é mais grave do que a gente imaginava. Eu tinha falado pra você que eu tinha visto, assim, uma fratura. Só que o problema é que é uma fratura exposta que deu. E essa fratura exposta, assim, se você não tomar um antibiótico, pode ser que dê uma bactéria no seu osso. Isso vai ser um probleminha um pouco pior. Então, ali eu já tava chorando muito, sabe, gente? Porque de uma unha aconteceu tudo isso. Aí ele falou assim, então, o ortopedista vai te passar um antibiótico, vai tomar o mais rápido possível. Pra gente tentar fazer com que... Porque quando a bactéria exposta, o osso fica exposto, né? Tipo isso. Pra não dar uma bactéria. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim, mas o diretor do hospital vai vir conversar com você. Você aguarda um pouquinho? Porque ele que tá fazendo essa ponte entre você e o ortopedista. Porque era uma cidade a 100 quilômetros daqui de casa, sabe? Que tem um ortopedista. Aí eu fiquei uns 40 minutos só, assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E o trem começou a fazer a doer, eles não queriam me dar remédio. Falei, gente, me dá remédio, tava doendo. Já o ano fez a necessidade de passar, não me deram. Aí o diretor me chama, eu vou lá. Aí o diretor olha pra minha cara e fala assim, ah, sua transferência saiu. Olha pra minha cara, deu pra minha transferência de que, gente? Eles são transferentes, o médico me falou, não, o médico me falou que eu tomo um antibiótico. Não, você é transferente pra cachoeiro. Eu falei, oh, por que que eu fiz no cachoeiro? Não, o ortopedista quer ver você pessoalmente. Provavelmente, você vai, provavelmente, você vai precisar passar pra uma cirurgia. Por ser uma... Já falo isso, mas na hora eu chorei tanto. Você vai passar pra cirurgia por ser uma... Uma... Uma cirurgia?